...ele. Ahem! Tava demorando, ali que tava respondendo a patroa. É, vê se tem espaço na... na... na Caril. Regresso de outra unidade. Joga na rádio, isso. Central, tem vaga no Carreel? Nem ativo. Pera, não entendi agora. Ó, mas se quiser me substituir aqui que o aluno caiu aqui da aventura, não sei. Pode vir. Positivo, eu assumo a hora que ele retornar, você pode estar retornando aí. Maravilha. Qual que é o TH? Passando embaixo o hospital antigo. Tá passando no sentido praça. Visual no GPS já. Tá preparado, aluno? Positivo. Não sei se você tomou café ou se você tomou água, não sei. Celular, senhor. Positivo. Dá um bom distanciamento, porque essa viatura não tem freio. Já tive essa experiência já. Já atropelei uns dois GTM já, então dá um bom distanciamento. Na última patrulha o Steve que tava comigo atropelou o indivíduo. Não, essa viatura é muito ruim, cara. Sério, o freio dela. Ó lá. Vai pular, vai pular. Você pulou, pulou. Pera aí. Você pulou, vê. Friou, pulei. Bora. Você viu que carro que é, né? Você viu que carro que é? Então, RPM dando a volta pra encontrar um indivíduo na praça. Eu vou tentar modular o que eu conseguir aqui. Tranquilo, você viu. Embaixo da conta do hospital. Exóscito. Qual que é o QTH? Oi? Qual que é o QTH? Qual que é o QTH? Embaixo da conta do hospital. Sentido ônibus. Sentido ônibus? Sentido direito desativado, né? Sentido central direito, pode continuar reto. Pode continuar reto. Ah, tá. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Direito é seu de termo. Que isso? Beleza! Ah, tá fudido. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Pode falar, pode falar. Vou furar o 4, vou passar pela direita. Não, é só deixar ele para lá. Oi? Ah, 30 segundos? Isso. É um... É um... É um... É um disparo no pneu. Um disparo a cada 30 segundos. A gente dá. Ah, pô. Os 4 estão furados. Maravilha. Ficou puto. RPM dando QTA, central. Não tá suor. Ainda bem que eu tenho kit. Filho da puta, cara. Que ódio quando os caras fazem isso, mano. Se for embaixo, deve ter. É, mano. Tá ligado? Ah, mano. Boa tarde do veículo. Eleva sorte que eu não tô com o competente superior aqui, senão ele tá fudido. Tinha sentado o dedo nesse porra já. Vamos continuar a patrulha. Eu vou pro outro lado aqui pra não dar de cara com eles. Ah, que vontade de pegar de longe. Desembarca, avião. Eu pego ele. Eu não tenho café, não. Tem pra dar uma reparada na avenida aí? Eu vou... Quero ver como é que tá. O Julio passa na rádio aqui na avenida. Positivo. Mesmo dia. Positivo. Eu tô nas proximidades aqui. Qualquer que é réis, só avisar, central. Positivo. Que veio com a mão, central. Positivo. Tô perseguindo o pôr, perseguindo. Olha eles ali, ó. Qual que é o TH? O... O Rio. Bora. Bora, Joe. Café. Bora, Joe. Bora, vamo pro carro, bora. É embaixo da avenida, agora. Viva um GPS. Maravilha. Não desembarque, fica na moto. Positivo. Boa. Boa. Por sinto. Entra na avenida. Já estão encaminhando o outro indivíduo, central. Deixa eu pegar um lugar sem saída. Dá a mão, senhora. Dá a mão. Eu vou deixar você fazer o procedimento dele e vou buscar o outro daí lá já. Positivo. Fechou? Sabe os crimes dele? Não, acho melhor perguntar na coisa. Caso eu pergunto na rádio ou pergunto no... Pergunto na rádio mesmo, pode ser. Só tira ele aí. Central, não quer você ver quatro portas pra estar encaminhando um cidadão na ADP? Positivo, central. Eu tô aqui a TI. Só vim deixar o indivíduo aqui primeiro aqui na ADP. Central, tá aqui na avenida o indivíduo. Oh! Ahem! Seu aviatura ficou onde? Rio Tá aqui na venda, seu aviatura Nossa, sua aviatura E a aviatura tá lá na avenida? Vai em cima O que é P central? Qual foram os crimes do indivíduo da Sanchez que depois fugiu do veículo? Albert Caixinha de trânsito O caso dele é rouba e fuga Acho que foi esse aí O que rapaz? Deixa eu só pegar a mochila X no porta-loco do meu carro Tá Passa lá com ele logo Tá Cadê o carro dele? Tá na rodovia aqui em cima, pai Em cima? Fechou Uhum Segue reto, segue reto Aí vira no viaduto aí Fechou Tá pra qual? Tá pra direita ou esquerda? Isso, direita, direita E aí sobe aí, sobe aí Fechou É o carro lá na I8 Só pega a minha mochila aí Eu pego Minha mochila e pneu Minha mochila e pneu Minha mochila e pneu Tá dentro do carro? Ah, tá dentro do carro Pega tua menino, por favor Pega aí, vando pra ele que... Entrega na DP pra ele lá o... É melhor, entrega lá, gente Na DP você entrega, né? Maravilha Vai capotar, hein, maluco Não vai nada Não vai nada Eu conheço esse carro aí Esse carro é uma bomba Faz curva 160 para você ver Tirar seu cinto aqui Tirar seu cinto aqui Tira ele ali, coisa Não tá saindo Eu tenho que ver isso com a prefeitura depois Tá tirando e colocando seus cinto aqui, gente Cadê? Tá tirando e colocando seus cinto Não, não, não 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 Não Você leva ele lá? Positivo Fechou Daí o aluno ele já tá fazendo lá o procedimento Só passar pra ele Não, não 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 Não